Espia só essa estratégia aí, muito utilizada pelos antigos para encontrar água, né? Ali a questão é a seguinte, quando aquele ovo levantar, pode abrir um poço ali que tem água. Essa eu não conhecia do ovo, mas eu conheço a da furquia. A furquia é três pontas, você segura nas duas pontas aqui, na frente vai ter a outra. Quando ela dobrar, pode furar ali o poço ali que também vai encontrar água. E aí, turma? Coloca nos comentários, você já fez? Realmente dá certo? Você que também nunca fez, acredita-se nessa estratégia para conseguir encontrar água? Eu vou falar um negócio para você, é um mistério, né, turma? É meio diferente. Aí vem uma questão, vocês querem que eu faça o teste para ver? Porque eu nunca fiz, eu conheço um poço que foi furado utilizando a furquia. Mas como eu não presenciei, então eu não posso dar o meu avar ainda. Mas se nós fazermos o teste, aí eu trago para vocês, aí eu posso falar, Turma, é verdade, não, turma, é mentira. Nós já fazemos um teste onde já existe um poço, que aí a gente pode dar o avar, né, não, turma? Então é isso aí, turma. Vamos prozeando, que daqui até lá a gente faz um videozinho mostrando para vocês se realmente dá certo, beleza? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é para poder estar acompanhando nosso conteúdo. Tchau, tchau, tchau.